Salve galera, beleza? David, eu loguei pra mais um vídeo Hoje estamos aqui, um dia aí Até no segundo Vietnation Então, ó Sobe o Vietn Eu sou aqui do Vietnuno, Marea Vixe, tem uma parte de equipe Aqui, tem um tipo Vou mostrar um pouco pra vocês aqui No seu evento E falar pra vocês que eu tô um pouco sumido do canal Tô trabalhando bastante Mas não vou deixando de ir aos eventos De postar umas fotos no Instagram e tudo mais O pessoal sempre tá me perguntando aí nos vídeos Sobre o farol Sobre o que eu fiz no carro e tudo mais Eu tô sempre respondendo lá, então Me segue no Instagram Me segue, que eu sempre tô postando alguma coisa lá, beleza? E é isso aí, rapaziada Vou mostrar pra vocês o evento aqui, fechou? Tamo junto, homem Se você não for inscrito, se inscreve no canal que logo começa a novidade Eu vou lançar pra vocês, fechou? E aí É isso aí, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês um pouco aqui do evento E... Mano, também eu vou mostrar o palhão, né? Velho O palhão tá louco É... Que orgulho, velho Que orgulho Vou mostrar pra vocês aqui, ó Ele tá ventando bastante aqui, tá? Tô até de toquinha ali em casa O meu Tá muito vento Então Eu coloquei o microfonezinho aqui em cima aí Mas eu acho que não vai adiantar muito não Coloquei a espuminha dele, mas Eu acho que o vento ainda vai ficar bastante aí Não sei se talvez vocês vão conseguir me ouvir Mas é isso aí, ó Eu vou mostrar pra vocês aqui, beleza? Isso aí, rapaziada Atualizando pra vocês aí Ainda continua Ficando as mesmas rodas aí Eu não fiz nenhuma mudança A única coisa que tá faltando mesmo nesse carro aqui É dar um deteio completo nele Mas De resto tá Zero Suspensão zero Roda e pneu Sem novidade Frente zona clean aí, ó Com os ventos ligados Isso aí, ó E aí tem o pessoal que me perguntou também Vai ter novidade aí, ó Sobre a Low Ever Pra quem não conhece aí Eu não cheguei lá no canal Vou explicar depois pra vocês Mas O carro tá num brilho Quem me segue no Instagram Viu que eu postei Referente a A sida da Soft 99 Então se você me segue no Instagram Me segue lá Que eu vou postar também Porque o carro tá num brilho, hein? Olha só Olha só Como é que tá, ó Eu nem limpei aqui, ó O caminho molhou, ó Tá na poeira Pra quem não sabe Aqui é de um dia aí já, ó Aqui do lado é a Bandeirantes, ó A modovia tá aqui, ó Não é tão longe lá de casa não Dá mais de um tempo Um pouco Mas é isso aí, ó Quem colou aqui também é o LC Dá um salve aí, bonito Isso aqui tá em todas Isso aqui é o chefe, hein? É nós, velho Então tem que tirar a roda com o pare Ah, tá Agora que eu fui perceber, cara Você tirou as rodas Cadê as outras, entendeu? Não, tô guardando Aí sim, hein? Quando o cara é patrão Ele troca de roda sempre, né? Esse aqui já é famoso, já, hein? O que que é zica, hein, meu? Quinta roda Direção completinha aí, ó Aqui, rapaziada, tem muito carro original Aqui é mais pra o encontro dos originais Aqui não tem muito do custom, não, ó Mas o pessoal gosta mesmo pra trocar ideia e tal Então o pessoal do tipo aqui, ó Bastante pessoal do Maré Tem bastante Maré e bastante Uno aqui, ó Ali pra frente tem uns carros Tem uns Maré da hora Tem umas unhinho aí, cara Boninho legal, ó Eu gostei bastante desse vertinho aqui Que bonito, hein? As rodeiras Original É diferente mesmo É uma areia aqui Pintura impecável Que é do solar Caraca, 2.4, 20 válvulas, hein? Não sei o que será que anda só um pouquinho Pode usar em estilo race, hein? Pode usar em estilo race, hein? Olha o tour aqui, ó Deixa eu de colar essa água, hein? Caraca, o Zuninho tá representando, hein? Meu Deus, ó Tem uns baixudo aqui também, ó Nossa, essa palhaquente aqui é turba, hein? Olha o brabo Realmente o Zuninho tá representando, hein? Mais um turbo aqui, ó 0.5e Esse placa preto aqui tá impecável Muito, 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 muito zero Outro turbo aqui, ó De fábrica Não, não, não é? Não é? Não é? Não, não é? Não, não é? Ah, não, fica assim Baus e Mareeira aí, ó. Essa daqui, né? É. Essa semana não vou trocar. É 147 Turbo. Tá vendendo ainda, hein. Esse aqui também é Turbo. Tem uma maré aqui que eu vi uma preta. Acho que ela foi embora já. Tá impecável. Não fizeram. Acho que foi embora já. Olha que cor bonita, roxo. Tipo, uma azul meio roxa. Na câmera parece azul, mas lá pessoalmente parece roxo. É. Nossa, esse aqui é impecável. Ah, esse aqui achei. Meu, pensa no maré. Zero. Muito zero, muito zero. Teto solar. Colocam esse barco. Turbo. Ó. Muito zero. Mareazão ali. Castaludinha. Um G4 aí, ó. E até Porsche, ó. Tá bonito, hein. É isso aí, rapaziada. Colocam aqui no evento. Só pra representar os Fiat mesmo, né. Porque não tem evento Fiat, infelizmente. Então tem tipo um BGT Fiat, tá ligado? Por exemplo, né. Não tem ninguém que invista aí com os Fiat, né. Então, quando tem uns eventos assim, a gente tem que colar, né. Em Jundia aí, não é tão perto, mas também não é tão longe. Então, dá pra colar, né. Então é isso aí, rapaziada. É, deixa seu like aí. Se gostou do meu canal, se inscreva. Me siga nas redes sociais. Beleza? Me segue no Instagram aí. Cria uma página no Facebook também. Então, eu vou colocar o link da página aí. Vocês seguem lá. Fechou? Então é isso aí, rapaziada. Vai ter bastante novidade, tá. Não vou contar por enquanto aí. Eu tô demorando de postar uns vídeos, mas... Se Deus quiser, vai dar certo aí. Vai ter bastante novidade. E eu vou... Vou lançar pra vocês aí. Fechou? É isso aí, rapaziada. Valeu e até a próxima.